Temos merchandising oficial do Noz Alive e temos o merchandising das bandas que atuaram no Noz Alive. Bandas, tivemos uma grande saída no Arctic Monkeys e Black Keys, são as mais procuradas, mas o Interpol também, só que infelizmente já acabou. O público quando chega ao nosso stand quer qualquer coisa que diga que esteve cá. Portanto, t-shirts, pulseiras e manuspins, tudo o que houver, qualquer coisa serve. Desde que diga que estiveram cá, serve. Convido toda a gente a vir à banquinha oficial do merchandising do Noz Alive, comprar uma t-shirt e marcar a presença no Festival Melhor de Portugal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.